E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá maneiro, tá top, mas antes eu gostaria de pedir obrigado a todo mundo que tá ajudando o canal aí Deixando o like, se inscrevendo, muito obrigado mesmo galera Agora, eu vou trazer essa notícia pra vocês aqui, mas eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal Deixassem o like, compartilhassem, vê se o sininho tá marcado, beleza? Mas vamos lá, eles postaram aqui no Twitter, essa seguinte informação Enquanto isso, podemos ter redesenhado a picape Talvez se for bonita, você não vai querer destruí-la, não vai querer remover Porque eles vão adicionar, deixa eu passar aqui pra vocês verem aqui Eles tão melhorando a picape, vai redesenhar a picape pra ficar mais top Tinha a picape feiona lá, toda destruída né galera, jogada lá no canto lá Aí agora não, o que que acontece? Eles vão colocar a opção de você mover ela durante a sua base ali Ou você destruir ela Porque até então eles não tem intenção de colocar nada além desse baú Que tem aí na picape aí que você pode utilizar Eu não vou destruir a minha A minha vai ficar de decoração no centro da minha casa Essa vai ser a parada ali De repente pode servir pra colocar algumas coisas dentro do baú Pode servir também pra eu me esconder ali Pra poder fazer a trocação no multiplayer Entendeu? Tem várias formas de utilizar ela, entendeu? Pô cara, imagina a picape dessa bonitona aí Pô, no meio da tua sala lá Caraca, essa é top demais galera Deixa no comentário aí quem vai manter a picape E quem vai destruir a picape, valeu? Deixa no comentário aí Hashtag destruir Hashtag manter Beleza? Eu vou deixar como decoração O meu já tá hashtag, vou manter a picape Porque achei da hora Entendeu? Então galera, antes da gente terminar o vídeo aqui Like aí Se inscreve no canal E vamos invadir o que? Uma pedreirazinha aqui ó Vamos lá, você vê que não vai ter corte aqui Tomara que não venha o big line Vamos cair pra dentro aí da pedreira na nível 3 Que eu preciso daquelas pedras lá de ferro Pra gente poder fazer nosso ferro lá Que não pode, tá faltar em falta lá na minha Na minha caixanga lá, tá em falta Vou apertar aqui porque tem que tirar esse som aqui Que senão vai ficar zoado aqui E vamos que vamos galera, vamos que vamos Galera, o pessoal tá perguntando Por que que a versão ali tá A minha Tá final 10 e vocês não Alguns aparelhos não saiu a A versão, beleza galera? Não saiu a versão pra vocês Então fique tranquilo de boa Que já já vai sair pra vocês aí Ah, já veio em mim aqui Cara, impressionante Cara Tá muito apelão esse jogo Cara, tá muito apelão mesmo Mas vamos lá, vamos lá Vamos invadir o que aqui, galera? Vamos invadir o que aqui? Pá, eu já tinha deixado ali Será que a casa dos boot resetou, cara? Não sei, não sei Mas vamos lá, vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos invadir essa pedreira aqui Nível 2 aqui, galera Vamos botar um correio aqui Que a gente não vai perder tempo não E já caímos aqui dentro Que é rapidão, né galera? Rapidão Pô, o Big tá vindo direto pra mim, galera Deixa eu no comentário aí Como é que tá pra vocês aí Porque pra mim aqui tá carne de pescoço, cara Tá osso O cara não deixa eu fazer a minha brincadeira aqui Dar as minhas farmadas aqui De leve aqui Ele não deixa Mas vamos lá Vamos de facão aqui Que facão é top Vamos dar a volta aqui Pegar as frutinhas aqui, né galera? A frutinha é sempre bom, né? Aqui nesse daqui Você não precisa se preocupar muito Com dar a volta não, tá galera? Porque essa pedreira aqui É muito simples de você Sapecar o zumbi aqui Muito simples mesmo Então É só relaxar e destruir Destruir eles aqui Que vem poucos verdinhos, né galera? Não sei agora, né? Rapaz, ele viu a gente ali Beleza, show Já era Já arrancamos o cucurucu dele Tomara que não venha a verdinha Cuspir na gente agora, né galera? Enquanto tá abrindo o baú, né? Sempre Não vem nada de bom aqui, beleza? Vamos lá Vamos tentar pegar esse otário Aqui por trás Pega essa madeira aqui Porque a madeira A gente vai precisar fazer A nossa picareta aí, né galera? Vamos precisar fazer A nossa picareta aí Vamos por trás aqui Pegar esse otário aqui, ó Olha isso, ó Pegou, já era Eles mudaram o uniforme, né galera? Cada zumbi agora Tá com o seu uniforme ali Beleza Já lotou tudo aqui, cara Já lotou tudo Que isso? É porque eu já tinha A paradinha ali de roupa, né galera? Já tinha a paradinha de roupa ali Vamos ver o que a gente tira aqui Ah, moleque Vou comer essa cenoura aqui Começa a frutinha aqui Joga pra cá Beleza, show de bola O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte Vou vir pra cá, ó Ih, rapaz Já tá vindo um... O que? Um grandão ali Tá vindo um palhaço aqui, né? No mapa ele ficou gigante Ali no mapa, rapaz Que isso? Beleza, show Vamos fazer o seguinte Vamos jogar a pá pra cá Que eu vou dar uma apazada Naquele otário lá, ó Fica olhando Inventário cheio, beleza? Vamos dar uma apazada nele Gastar nossa pá aqui Que a gente já vai abrir espaço no inventário Beleza, ó Uma só jogou Rapaz, já caiu de lado Ih, esse aqui é complicado, galera Esse aqui, ó Vai cuspindo a gente Dei mole aqui Rapaz, já sujou a gente? Que isso? Toma Explodiu a cabeça dele Show Show de bola Beleza, cadê? Cadê a pá? Pô, a pá já era Vamos botar aqui Vamos jogar essa pá fora Brincadeira não, hein, galera Brincadeira não Quase que eu morro pra esse palhaço aqui, ó Pega logo ele Destrói esse otário aí Brincadeira Toda vez que a gente vai ali Trocar, fazer alguma coisa ali Vem a porra de um zumbi, cara É impressionante isso Vamos comer aqui 100% aqui Show Vamos ver o que esse palhaço tem pra gente aí Não tem nada pra gente Nada mesmo Impressionante Vamos pegar essa parada aqui Essa parada aqui é top, hein, galera Vamos deixar esse martelo aí Vamos deixar a roupa aí também Vamos deixar a roupa aí Depois a gente vê essa parada aí, beleza? Ih, nós estamos sem calça Vamos pegar a calça dele Show Agora nós estamos bonitos na fita Vamos lá, vamos devagarinho aqui Vamos pra meiuca, galera Só pegar todo mundo logo Já tem um ali, ó Vamos pegar esse aqui por trás aqui Que a gente arranca logo O cucurucu dele, né, galera? Já arranca o cucurucu Esse daqui é o de 80 Show A gente pega o outro Que é mais fraquinho ali É de 80 também Já era Arrancamos aqui o cucurucu Bonito aqui Vamos pegar esse palhaço aqui Show de bola, ó E vamos ver se vem coisa boa pra gente, hein, galera Rapaz Que porcaria é essa? Não arrancou o cucurucu dele? Tem de nada Show Agora sim Agora sim Pega aí, ó Vamos ver o que tem nessa malinha aqui, galera Vamos ver o que tem nessa malinha Diz aí, galera, no comentário O que vocês vão fazer com a picape de vocês Valeu? Deixa aí no comentário aí Fala pra gente, ó Tubarão Eu vou fazer isso aqui com a minha picape Não tem jeito não, pá Beleza, cadê? Vamos pegar aqui a paradinha aqui Vamos jogar no lugar da corda, galera No lugar da corda aqui Porque A corda não é muito útil pra gente não, né? Vamos ver Vamos passar aqui, ó, galera Ih, rapaz Já tá vindo Será que é o... Ih, vem dois ali, ó Ó Ih, moleque Ah, vamos botar aqui Vamos deixar ele sujar a gente, galera Vamos deixar ele sujar a gente aqui Com a minha paradinha aí, beleza Só pegamos esse otário ali Ah, aqui no nível dois aqui, galera Eu que esse facão aqui Não dá nem pro café pra eles Não tem jeito Rapaz, tem bota aqui Tem a paradinha aqui Tem pedra, tem pano aqui Opa, tem a nossa picareta aqui, hein, galera O camarada lá tem picareta Show de bola Mas vamos que vamos Depois a gente vê essa parada aí Beleza Vamos com o facão aqui Vamos invadir aqui com tudo aqui Vamos pegar logo esse Esse lobo mau aqui Show Pega a comida dele aí Pega a comida dele aí Cadê? Opa, tem um baúzinho aqui, ó Agora tem aquele grandão Aquele grandão ali A gente destrói ele de boa aí Facilmente, beleza? Eu preciso de bota, hein, galera Vou naquele boot ali E vou pegar a bota dele Com certeza, já era Olha como é que voou É, moleque Voou bonito Vamos pegar a bota desse otário aqui Cadê a bota dele aqui, beleza? Show Isso aí, galera Isso aí Viu como é que tá muito fácil Cara, tá muito fácil aqui pra gente, galera Vamos ver Rapaz, já veio Já peguei o quarto Quarto baúzinho Opa, esse daqui é top, hein, galera Essa arminha aqui, ó Vamos botar pra equipar aqui Vamos botar o cartãozinho aonde, galera? O cartãozinho Vamos colocar aqui nessa parada O facão, galera O facão Vou tirar essa comida daqui Vou botar aqui o facão aqui Isso aí A gente já comeu aqui Opa, vamos comer de novo Porque a gente não ficou full não, hein Ficou full não Vamos lá Vamos pegar logo esse otário aqui Sapeca ele Vem logo os dois ali A gente É Boa Que a gente economiza nosso facão, né, galera Que o facão é bom pra Tira pouquinho a vida Pra pedreira Floresta Tudo nível Come aí Tudo nível 3, né Olha outra Rapaz Tá top Se eu não me engano É o quarto Agora eu não sei Mas acho que é o quarto Que a gente pega aí, galera Mas também não veio nada, cara Não veio nada Vamos beber essa água aqui Beleza Ih, olha lá E sacanagem, né Esses caras Tão muito abusados, mano Tão muito abusados Nesse reboot aqui, cara Olha esse Caiu de cara no chão Ih, ó, um tapetinho, galera Um tapetinho, né Vamos botar pra cá Beleza Opa Beleza Vamos ver a madeira aqui Madeira não Aquela pedrinha ali também não Beleza Um tapetinho, galera Um tapetinho pra gente colocar Na nossa casa lá Que eu não tenho tapete lá, galera Não sei O que que eu fiz com o meu tapete Porque o meu tapete sumiu Impressionante Impressionante Beleza Vamos comer uma cenoura aqui Show 100% Agora a gente ficou Pega aí, ó Vamos matar esse zumbi todinho aqui Só no bastão ali No taco de golfe Vamos lá Isso aí Sapeca tudo aí Vamos Caraca, tem zumbi pra caraca, rapaz Que que é isso? Bota no automático aqui E controla a comida Isso aí Rapaz, é muito zumbi O lobo já foi O outro zumbi já foi Show de bola Olha isso, galera Caraca, fiquei pelado Pelado, hein, galera Pelado Vamos lá Vamos botar a parada aqui A bota tá fodida Que isso, moleque Aí não dá Quebrou Facão Facão agora, galera Facão aqui Facão já tem beleléu Beleza Show Show Agora tá equipado Vamos comer a carne dele aqui, galera Vamos comer a carne dele aqui Beleza Come não Que isso aqui Pequenininho aqui Eu parti no meio Foi isso? Tem outra aqui Rapaz, eu vi que não acaba mais, galera Que isso, moleque Bichinho tá sinistro Olha isso Show Vamos ver o lobo aqui Pega tudo aqui Vamos pegar Porque é paradinha Pra gente comer aqui Do lobo Show Tem outro lobo aqui Beleza Tem um baúzinho aqui, galera Ah, isso aqui nós já abrimos Eu acho que nós já zeramos aqui Valeu, galera Deixa no comentário aí vocês O que vocês acham aí do O que vocês acham do Do negócio da caminhonete aí Valeu, galera Deixa no comentário E vamos que vamos Que eu vou deixar o vídeo rolando aí Rapaz Muito fácil, cara Pedreira nível 2 É muito fácil Pra quem já tá acostumado com o jogo Beleza Vocês vão estar ligados aí Quem tiver já experiente aí Mas eu queria trazer pra vocês A informação Da picape Achei da hora Sempre estou trazendo novidade Ah, essa daí Eles colocaram no Twitter E não colocaram no Facebook Não sei porquê Mas, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui